Cada minuto ao lado das filhas é precioso para o motorista de aplicativo que fica até 14 horas nas ruas em busca de corridas. Eu saio de casa cedo, chego à noite, diversos dias não consigo ver elas porque estão dormindo já. Ele é o único responsável pelo sustento da casa, já que a esposa está desempregada. Quando eu consegui alguma coisa, que foi uma entrevista e estava quase tudo certo para mim começar, veio essa nova fase, né? Então, digamos que a gente voltou a estaca zero de novo. Para chamar atenção para a realidade da categoria, Mike mandou este vídeo para o Brasil Urgente. Boa tarde, Datena. Mike da Zona Leste é o motorista de aplicativo. Os motoristas pedem socorro, Datena. O combustível está lá em cima, não dá para trabalhar desse jeito. Levar 50 reais para casa hoje é difícil. Ajuda mais aí, Datena. Com os constantes aumentos no preço dos combustíveis, o lucro é cada vez menor. O combustível está muito alto e as corridas também abaixaram bastante a frequência de corridas, então, às vezes, acabam ficando 40 minutos esperando a corrida. Com o que recebe pelas corridas, dá apenas para o básico. Faz tempo que ele não sente o gosto de carne vermelha. E como é que está para comprar arroz e feijão? Ah, está difícil, né? Está tudo muito caro. Tudo muito caro. Então, às vezes, trabalho no dia para vir comprar o arroz e feijão. Aí, no outro dia, para comprar uma mistura. E assim vai. E tem mistura, hein? Ah, está complicado. Vocês veem que tem salsicha. Graças a Deus, tem salsicha. Hora de se despedir. Na cabeça do jovem motorista, há preocupação com as contas e com as dívidas que se acumulam. Da Atena, o Mike se prepara para mais uma longa jornada em busca do sustento da família. Ele usa esse carro aqui, que o Marcos Moraes mostra para a gente, é alugado. Ele paga R$ 1.800 por mês, ou seja, ele precisa faturar pelo menos R$ 450 por semana para garantir o instrumento de trabalho. Não consegui emprego no meu ramo de segurança, não consegui. E tive a opção de alugar o carro, para estar mantendo a família. Se não, estava desempregado até hoje. Pelas ruas, Mike segue à espera de um chamado, que demora para aparecer. Uma rotina que se repete todos os dias, em tempos difíceis. Tem vezes que eu fico até desanimado. Mas eu penso neles, é o que me dá força para mim. E até virar de madrugada, trabalhando para trazer o sustento para eles. Igor é outro trabalhador que passa o dia inteiro na rua. Ele abastecia a moto para fazer entregas e levar o sustento para casa. Cada dia é mais difícil, né? Cada dia aumentando mais, o valor das entregas não está aumentando, então fica cada dia mais difícil. E aí Obrigado.